Agora a gente vai falar sobre os influenciadores da internet, essa nova profissão, né, que veio com tudo aí, com a popularização das redes sociais. Mas tem uma outra galera surfando nessa nova profissão, os animais, minha gente. Esses tais pets e influenciadores que a gente tá falando, justamente, que são um sucesso, vem ganhando milhões de seguidores nas redes, no Brasil e no mundo. E, nossa, a Barra Guimarães, novamente, lá dos bichinhos ali, né, acompanhou um dia de gravação de duas celebridades do mundo pet da internet. Mina! Já, já eles estarão na cansada da fama, viu, Zeca? Os rancos mais famosos do Brasil, no ar. Eles são um sucesso na internet, ditam tendências, vendem vários produtos e acumulam milhões de seguidores. Não, edição, não, eu não tô falando de gente, não, eu tô falando de pets. Pets influenciadores. Santa Célia da Mãe Terra, será que eu tô doida? Eles ganharam as redes sociais e é um desses famosos que eu vou conhecer hoje. Na rosa robopão, na casa do João, dona rosa robopão. Meu Deus, como é agradável esse som. Ai, Carlos, não dá pra ligar uma música, não? Oi, pessoal, tudo bem? Caramba, vocês são lindos. Olá, tudo bem? Posso entrar pra conhecer essa família? Você vai ter que saber que vai sair cheia de pelos, hein? Não tem problema. Tudo bem? Eu adoro. Oi, oi, caramba, ele é pesado. Ele é bem pesado. É assim que a gente traumatiza a repórter. A gente trabalha com esse serviço aqui. Bom, o Goudan tá se apresentando. Eu tenho dois lados. O nome da irmã. O nome dela é Blanche. Oi, tudo bom? Eu sou a Blanche, a duquesa que abrilhanta os seus dias de enfim. E de onde veio essa ideia? Como surgiu esse caminho de rede social pros pés? Fiz o perfil do Goudan. Assim que eu fiz o perfil do Goudan, eu postei os primeiros vídeos. Eu vi que ele tinha um certo engajamento. Falei, hum, o que é isso aqui? Aí esse menininho começou a fazer as bagunças dele. E eu comecei a dublar. Então ele passava pra lá e pra cá e eu falava, este cachorro é muito maluco. Vou puxar os galhos e você tenta identificar. Vai, já tô puxando. Santidade, você tá puxando a árvore errada, oferenda? Aqui a gente trabalha assim, o Goudan e a Blanche vivem e a gente grava. E depois a gente decide o que fazer. Não existe amigo melhor do que aquele que cheira os papo-doba. Aquele que faz cocô no lugar num pote. Que entra em casa com as patas sujas, acaba com as suas roupas, com as suas coisas. Você é pai, chefe, ainda produz os conteúdos deles. E essa não é a hierarquia aqui dentro dessa casa. Eu sou pai e subordinado. Eles são os chefes. Como é isso que mandam? Conhecer um pouco da casa das nossas estrelas. Eles gostam muito dessa área aqui. Esse espaço é um espaço que a gente já se mudou pra essa casa pensando neles, né? A gente tava morando num apartamento e a gente selecionou essa casa aqui com muito carinho, com a piscina pra eles, com o espaço de grama pra eles usarem e fazerem as necessidades. Eles entram na piscina? A piscina é deles. Um, dois e... A partir de agora, o sossego acabou. Onde vocês vão gravar hoje? Como vai ser a produção de conteúdo? Hoje a gente vai num parque que a gente nunca foi e eu quero levar vocês pra isso. Vamos levar o Gudan pra puxar skate, pra pisar na grama e vamos ver o que vai acontecer nesse meio tempo. Bora passear, Gudan. Trabalhar também, né, cara? Porque você é famoso, né? Coisas que você deve ter antes dos 30. Um cachorro, ansiedade e um cachorro com ansiedade. Essa é a Anny. A Anny trabalha comigo com a edição de vídeos. Trabalhar com influenciador pet é uma experiência que você já tinha vivido. Não, foi a primeira vez. E eu amo. É muito diferente. Sim, muito diferente. Mas é leve, divertido também. Sim, exatamente. Então tá bom. Eu sou bagunça. A Anny também vai no passeio. Que passeio? Tá bom. Tá bom, combinado. Eu não sou famosa assim, gente. Então eu vou adorar aparecer na rede social dessas celebridades. O Gudan já até sentou porque ele não quer mais perder tempo. Próximo investimento aqui dessa casa vai ser uma mochila. É, uma mochila maior. Sem problema. Vamos lá? Vamos passear? Pra lá. Duplinha. Pra cá. Vamos cá. Sobe. Sozinhos, tá? Vai. Pronto. É um delivery de cachorro que a gente faz aqui. Já chegou? E agora? Chegou? Lante. Tamo perto, pelo menos. Bom, vamos lá? Vamos. Vem, Gudan. Aqui, ó. Como você pode perceber, não é uma tarefa fácil pra fazer em um, né? Tem que fazer sempre com alguém. Ou com a Anny, ou com a Nicole, minha esposa. Inclusive, Nicole, logo, logo a gente ganha a Olivia. Nossa primeira filha. A Olivia, na verdade, é a terceira filha. É, a primeira filha humana, né? Nosso humano vai ter uma filha. Deus tem a piedade dela. Nossa nova bípede chega em maio. Ela tá parada na alfândega, ou seja, na barriga da piu-piu. O que as pessoas falam quando encontram vocês e reconhecem? Olha, a maioria das pessoas, elas centram em parafuso, que estão vendo o Gudan e a Blanche. Pedem pra fazer a voz. Dizem que o Gudan e a Blanche fez parte lá da pandemia das pessoas, que ajudou elas com ansiedade, com sintomas depressivos. É bem legal. É bem legal de ouvir. A gente já recebeu relatos tão bonitos de pessoas que estavam acamadas e assistiam o vídeo do Gudan e da Blanche pra poder relaxar, pra poder se distrair. E, com certeza, essa é a parte boa de tudo. Aqui, agora, eu vou levar o Gudan pra tracionar nessa pista aqui. Vamos ver até onde ele vai. A gente tem uma curva ali que tá me preocupando um pouquinho, porque é uma curva bem abrupta. Aqui a gente tá no modo passeio. A gente vai pro modo de tração. Quando o Gudanzinho é puxado nesse sentido, existe uma distribuição de peso que faz com que ele consiga respirar aqui ainda, ó. Tá tudo solto. E, mesmo assim, ele consegue exercer força com tranquilidade. Já posso começar aqui? Claro. Os meus trabalhos? Vai. Três, dois, um. Calma, rapaz. Aqui, ó. Foi, foi. Calma, rapaz. Ed, não, letra o bone. Depois da energia gasta, a hora de beber uma aguinha. Hora de descansar um pouquinho, né? Foi impressionante, porque vocês saíram. Mas ela fez a postura como se ela fosse junto. E aí, quando eu segurei, ela falei, não, Blanche, vem que a sua irmã já tá vindo. Ela não queria parar. Ela queria ir atrás de vocês dois. O que ela gosta, o que ela gosta é de ficar com o feitoral agora, de correr. Anny, agora é com você que eu quero bater um papo. Tem um padrão pra que esse tipo de conteúdo seja produzido? A gente grava o que a gente conseguir, aí depois a gente vai, faz os cortes e junta as melhores takes. Você já gravou algum vídeo aqui hoje? Já gravei. Posso ver como é que ficou? A Blanche aqui. A Blanche aqui, olhando o irmão dela. E a nossa equipe. Luz, câmera, ação. Você quer me ajudar? Eu quero. Quero ser sua ajudante hoje. Eu vou registrar os nossos bastidores, eu e a Anny, gravando tudo nessa duplinha. Fácil filmar esses modelos, porque eles são muito bonitos. Olha isso aqui. Olha. Seis mil e trezentas fotos. Seis mil e trezentas fotos, oito mil e setecentos vídeos. É tudo os cachorros. E é tudo deles. Olha aqui. Zank, passeio concluído, é hora da parte dois. Vamos pra edição. Segundo turno, bora. Segundo turno. Se é o meu estúdio, seja bem-vinda. Aqui é uma mágica também. Exatamente. Algo me diz que é aqui. É, eu tento esconder, mas dificilmente as pessoas notam. Não sei como você conseguiu notar assim tão rápido. Será? Eu acho. Eu sou pai de pet. E é óbvio que eles podem subir no sofá. Você pode sentar na cadeira se quiser. E essa aqui é a minha mesa de criação. Onde o Gudan veio ficar pra vistoriar o trabalho e fiscalizar se tá ficando bom? Ele tá acostumado. Vocês começaram como um hobby e isso virou uma profissão. Qual foi o caminho dessa transformação? Antes era um experimento, uma coisa engraçada, justamente um hobby. O caminho da transformação começou a acontecer quando a gente percebeu que as marcas estavam se interessando em conhecer quem que era o Gudan. Depois de um tempo ele passou a não custar nada pra gente, porque ele ganhava banho, ele ganhava ração. Então, dessa fase, que foi a fase de permutas, né? Que a gente começou a trocar os nossos serviços de vídeo pelos serviços de outras pessoas, é que a gente começou a entender que tem alguma coisa aqui. O Gudan hoje tem um salário fixo. Sei que tem muitos números estratégicos nessa conta, mas tem algum valor que você consiga dizer pra gente? O perfil do Gudan e da Blanche já faturaram em torno de uns 2 milhões e meio ao todo. Uau! É muita coisa. Pô, é um valor gigantesco. Pra mim é um valor imenso. E você e a Nicole já eram influenciadores, usaram essa expertise pra criar esse formato? Eu já trabalhava com a internet. Inclusive, a voz do Gudan foi porque eu já cantava, já sabia como modular a minha própria voz. Eu ensino ele a me enganagrama. É sustentável. Às vezes respinga nas patas, mas aí é só lamber. Eu jurava quando eu assisti os vídeos que era uma voz de inteligência artificial. Imagina! Uma voz do aplicativo. Tá doido, todo mundo pergunta. Na verdade, elas até perguntam bastante da voz da Blanche, porque a voz da Blanche é uma voz feminina, né? A Blanche sou eu. Faz uma vozinha da Blanche aí. A Blanche fala exatamente assim. Ela tem essa voz e ela te julga. E hoje eu vim com uma dica de ouro. Você me dá o ouro, eu te dou a dica. Tô vendo um vídeo aqui seu, do Gudanzinho pulando em você. Então eu vou pensar em alguma voz. Vamos lá. Escuta aqui. Bárbara, oi, oi. É essa mãozinha minha. Eu sei, é difícil de entender. Mas assim que você entra na minha casa, você é minha posse. É muito bonito o seu sapato, hein? Gostei bastante. Comprou onde? E é assim que é montado o vídeo do Gudanzinho da Blanche. Eu quero muito te agradecer. Foi um prazer conhecer um pouquinho dos bastidores desse processo. E quero muito ver como esse vídeo vai ficar. Depois o vídeo editado é no palco do Melhor da Noite que a gente vai conferir então esse vídeo pronto. Gudanzinho, foi um prazer te conhecer. Tô te seguindo nas redes sociais. Depois a gente troca umas mensagens lá. Eu acho bom. É que eu tô morrendo de sono, sabe? Eu corri bastante. Deixa um beijo pra sua irmã. Pode deixar. Valeu, Zan. Valeu, Bárbara. Muito obrigada, viu? Olha, a gente vai ver como ficou a gravação e tudo agora. Ô, Pamela, incrível o quê? Incrível a superprodução. O leg estúdio em casa. Olha o estúdio dele. Vamos ver como ficou? Eu não faço coisa assim tão profissional. Vamos ver como ficou. Blanche, eu acho que eles... O quê? Eles estão chegando. Você não tá devendo pra ninguém, né? Eu acho que são repórteres. Ah, bom. Achei que fosse oficial de justiça. Olá, meu camundongo lutador. Meu nome é Gudanzi. E hoje a Band veio me filmar porque eu e minha amiga Tiaga nasciam pra ser estrela da nossa cidade. Opa, beleza. Pode ir chegando. Eu acho que é pro programa do Zeca Camaro. Ai, eu sei. Da lenda com os Lopes, né? Olá, é... Olá, olá, a sua câmera é muito legal. Tem certeza que não é de Hollywood? Por algum motivo desconhecido, eles apontaram a câmera pro Carlos pra ele falar. Eu já até sei o que ele tá falando. Olá, eu sou o Carlos. Sou dono de todas as vozes. Sou incrível. Blá, 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 blá. Daí o Carlos já foi preparando a mala pra gente sair numa aventura sem fim. Sem fim pra quem, não é não, querido? Eu odeio aventura. O que importa é que hoje é dia de tracionar. Ou seja, fazer tudo que os Husky foram feito pra fazer. Como assim? Eu não tava sabendo. Eu gosto de fazer compra. Daí a gente chegou e já foi vestir o traje especial. Especialmente, Berga. Eu não vou vestir isso aí. Vou ficar de colher. Infelizmente, minha irmã é tapada. Mas eles duvidaram que eu conseguia correr. Então eu tive que mostrar. Vai com Deus. Bora, Carlos. Vai. Garota, peraí. Não me deixa aqui com ela. Não conheço. O que é que ela me bota no saco preto? Eu, eu sou a velocidade. Eu sou rápido. Eu sou incrível. Mas eu não faço isso nem morta. Dez mil no Pixie, talvez eu pegue. Parei pra reabastecer o motor e fui mostrar pra Brant o que é mato. Nossa, que legal isso aqui, né? Então, é aqui que fica a natureza. Sabe, onde os bichos ficam as coisas. Muito bom. Eu adoro ver na TV. Por que você não vai dar uma andadinha com ela? Meu amor, vou andar. Eu adoro andar. É minha praia, é minha coisa. Alguém me tirando aqui, pelo amor de Deus. Logo em seguida, voltamos pra casa pra descansar enquanto o Carlos se gaba pro final da entrevista. Antes de perguntar o que eles iam pagar. Olha, tem que agradecer a Goudan e Blanche que a presença de vocês no Melhor da Noite foi incrível a participação. Muito bom, muito bom, muito bom.